Olá, coleguinha! Tudo bem? Eu sou Walter Coelho aqui. Nesse vídeo, trago a seguinte potência, onde vamos calcular, certo? Mas antes de eu resolver essa potência aqui, peço para você deixar seu like nesse vídeo. Você que não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, tá ok? Então, vem comigo aqui calcular essa potência. Perceba, temos menos, e entre parênteses temos menos 1 elevado ao quadrado. De cara, certo? Chego dizendo para você o seguinte, que isso aqui, essa partezinha aqui, é diferente de menos 1, isso aqui entre parênteses, elevado ao quadrado, certo? Se você fosse resolver essa partezinha aqui, essa potência, menos 1, entre parênteses, elevado ao quadrado, isso é igual a menos 1 vezes menos 1. Temos aqui dois fatores, menos 1. Aqui, regra de sinais, menos com menos, dá mais positivo, né? 1 vezes 1, 1. Então, aqui, ó, é igual a 1. Tranquilo? Beleza. Agora, isso aqui, ó, perceba que esse expoente está dentro dos parênteses e não fora como esse daqui, ó. Certo? Então, aqui, não vai dar o mesmo resultado desse daqui, não. Olha só, como é que vamos fazer? Aqui temos, ó, menos, o menos 1 elevado ao quadrado, esse quadrado dentro dos parênteses. Esse quadrado aqui, ó, esse expoente, está elevando apenas o número 1, diferentemente desse daqui de baixo, ó. Esse expoente está elevando tudo o que está dentro dos parênteses. Aqui, o menos 1, certo? E aqui, ó, está elevando apenas o número 1. Então, para resolvermos essa potência, vamos repetir esse sinalzinho de menos. esse daqui, ó, 1 elevado ao quadrado, que é 1 vezes 1, 1. Então, coloco 1 dessa forma aqui. Então, fica aqui, ó, menos o menos 1. Está ok? Isso é igual, ó, temos aqui, regra de sinais, menos com menos dá mais. Então, aqui fica positivo, 1 positivo. Está certo? Beleza? Tranquilaço. Então, ó, perceba que aqui deu 1, certo? E aqui deu 1, porque eu não tinha colocado o sinalzinho de menos. Se eu tivesse colocado o sinalzinho de menos aqui, ó, certo? E iríamos repetir esse sinalzinho de menos aqui. E aqui no resultado, iríamos colocar o sinalzinho de menos. Ah! Então, aqui, ó, ia dar menos 1. E aqui, né, essa potência aqui, ó, que calculamos inicialmente, né, é igual a 1 positivo. Certo? Então, é isso aí, ó, bem simples, certo? Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixe aqui nesse vídeo seu like, se você não deixou ainda, certo? Compartilhe esse vídeo com a sua galera. Um forte abraço, valeu, e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!